E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do mundo esportivo. Bom galera, agora eu quero trazer uma notícia para vocês aí, mas antes de mais nada galera, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal lá de Jequié, na Bahia, né? E diversas pessoas de lá que vêm acompanhando o canal aí, meu forte abraço para todos vocês aí, meu muito obrigado por estar sempre comentando aí os assuntos relacionados ao mundo esportivo e principalmente ao São Paulo, né galera? Bom galera, eu quero trazer para vocês aí que entrevista herói em 2013 aí, Muricy acredita que Dorival Júnior tem time para melhorar e sair aí da zona de rebaixamento, né galera? Lembrando galera que essa não é a primeira vez que a torcida do São Paulo ver a equipe fechar o primeiro turno aí na zona do rebaixamento aí pelo Campeonato Brasileiro, né galera? Treinador responsável aí por livrar o time do São Paulo da Série B em 2013, Muricy Ramalho, aposta que o tricolor de Dorival Júnior pode repetir o desempenho daquele ano e encerrar o Nacional na parte de cima aí da tabela. Em entrevista ao UoSport ele falou, acho que o São Paulo não cai porque o Júnior tem mais tempo, mesmo que o time perdeu os jogos com ele e isso serviu aí como experiência, agora ele vai começar o retorno aí conhecendo mais o plantel e o clube e o São Paulo tem um time para melhorar a posição na tabela, afirmou em Muricy, né galera? Em 2013, galera, a equipe chegou aí a metade da competição com 18 pontos na 18ª posição, na 18ª posição, neste ano o São Paulo está aí na 17ª posição com 19 pontos. Outras semelhanças aí entre as duas campanhas é a troca de treinadores, naquela ocasião aí o tricolor teve Ney Franco e Paulo Tuor aí como técnicos no momento que o time esteve na zona de rebaixamento no primeiro turno. E o tricolor teve aí, galera, a contratação aí de Muricy para tentar tirar a equipe aí da zona de rebaixamento naquele momento. O time fechou o campeonato aí na 9ª colocação com 50 pontos. Em 2017, Rogério Senna dirigiu o time nas primeiras rodadas, pintado foi o Interino no Clássico aí contra o Santos e a partir da 13ª rodada aí, né galera? O cargo aí ficou aí com o Dorival Júnior. Então, galera, você acredita que o São Paulo vai mudar essa fase aí que ele está passando aí que acabou de terminar o primeiro turno e na zona de rebaixamento. Você acha que o São Paulo tem time aí para sair dessa posição e sair e evitar aí a zona de rebaixamento a Série B no ano que vem? O tricolor tem um bom time, né galera? Está jogando bem, mas as chances que os outros times têm, eles estão fazendo gol, coisa que o São Paulo não faz. Bom, galera, se você gostou da informação, deixe o likezinho, comente aí sobre o assunto, se inscreva aí no canal que sempre temos notícias do tricolor. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima!